Eu não acho que tá. 89, hein? Dá pra ganhar essa porra agora, hein? Quer dizer, 85 tirando os quatro do nosso time. Aí sim, hein? Vamos ver onde que dá pra nós cair. Vamos ver. E tem outro ali. Tem outro cara do nosso time. Que nunca joga com a gente. Sempre que esse cara entra no time. A gente vai cair numa parte de casinha lá em cima, ó. Severnir. Tem duas opções, ó. Severnir ou Shark. Zark, lá na esquerda. Pode ser Shark, mano. Eu topo o Shark. É bem lá na distante, né? Bem distante mesmo. Olha, tem que botar o W e botar pra olhar pro pé, mano. A gente não vai chegar lá, não. Partiu, agora? Tá, partiu. 3, 2, 1, vai, vai, vai. Partiu, hein? W. Olha pro pé. Aperta W pra ir pra frente, mano. Não, não, é... Eu nunca consigo, mano. É, mano. 2, 2, 8, 5. Entre 2, 8, 5 e 300, cara. Mais ou menos. Aí você bota pra olhar pro teu pé. Aperta W pra você ir o mais rápido possível. O que vamos, então, filho? Isso. Dessa vez quem quem fez cagada fui eu. Boa! Pela primeira vez eu não fui o burro do bagulho, hein? Fala pra caramba, tá vendo? Fiz muita cagada agora. Caralho, Didi. Olha quanta casa tem aqui, viado. É, mano. E provavelmente não vai cair ninguém aqui, mano. Se a gente conseguir pegar coisa boa e equipar, a gente tá show. Deixa eu ver. É, cara, eu não tô vendo ninguém aqui junto com a gente, não, mano. Dificilmente alguém vai cair aqui, tá maluco. Vou primeiro aqui na direita aqui, ó. Eu vou cair numa casa aqui e já vou limpar ela aqui, azulzinha aqui. Porra, tu tá longe junto de mim, cara. Ué, mas eu caí aqui na parte das casas, mano. As casas ficam... Ah, você fica lá na casinha de telhado azul, né? É. Beleza. Tô caindo aqui, tipo, num ranchinho aqui. Ui, nossa senhora, quanta arma gostosa. Tá muito longe da gente, gente. Tá lambendo cana, hein? Tá lambendo cana, hein, safada. Pô, que da hora. Eu consegui achar uma foice. Muito bom. Boa, melhor que uma panela. É. Ah, mas achei um... Folha de nível 2, menos mal. É normal. Kit médico, mochila nível 2. Tá bom. Médico. Ah, pra que que eu vou querer um coquetel molodóvis? Pra queimar o Toba. O teu. Eu não. Tô de boa. Você que achou, pode queimar o teu. Não. O teu é meu? Então é o teu. É, o teu, meu, meu, meu. Teu, teu, meu. Que isso, cara. Opa, capacete nível 2. Colocar uma calça aqui. Ó, ballistic mask. Já viram isso, mano? Que da hora. Que? Ballistic mask. Máscara balística, pô. Pra evitar tomar headshot. Nossa, é maneiro. É, o capacete nível 3, ele tem um vagão desse. É, hein, mano? É. Pô, peguei uma arma, tá bom. Peguei uma use. É bem uma arma, mas também. Peguei uma... Várias arma, na verdade, que eu peguei. Querem que eu vá até vocês? Bom, de preferência, né? Podiam vir até mim também. Não, jamais. É, isso sempre dá problema, né, mãe? Você é nosso amigo, a gente... Eu acho que pra cá é melhor porque tem menos gente, mano. É, só que vai fechar. Tem, mano. A galera sempre gosta de descer na treta, tá ligado? Eu vou me juntar lá com o Didi. Vai fechar pra onde eu tô aqui, pô. Onde eu tô aqui que é o meião. Ah, Didi, vem você pra cá onde eu tô então, mano. É, mano, isso. Eu já ia fazer isso agora, porque aqui não... A gente desce pra aquelas casas ali, ó. Deixa eu ver o Gelli. Cadê o Gelli? Meu Deus, onde tá o Gelli? Puta que pariu, Gelli. É, mano, tem coisa pra caramba aqui, mano. Tá bom. Pelo menos isso. Vê se não acha um carro pra vir aqui. Talvez ache. Talvez não. É a vida. Eu dizia Platão. Ah, removiu. Que legal. Que legalzão. Só que não. Ah, ah, ah. Pô, de novo sem colete. Tá, vamos ver se eu acho aqui um carro. Ih, o Gelli tá lá no centro, mano. Não, o Gelli tá longe pra não caralho, velho. Caramba, meu Gelli. Parabéns mesmo, cara. Fui total oposto. Sentido total oposto. Mas isso aí você não precisa falar, a gente tá percebendo. É, mas tu nem tava de carro, por que tu foi no posto? Não entendi. Puta que pariu. Caraca, achei um carro branco pela primeira vez na vida. Um full combustível, vou até aí. Didi, cola aqui, ó. A gente desce ali naquelas partes daquelas casas ali, tá vendo? Tem casa pra caralho lá embaixo, mano. Dá pra gente fuçar muito. Tá, vou chegar rapidão, hein. Termoribundo? 64, hein, time. Ó, vamos ganhar, hein. Eu tô sentindo, hein, Didi. Tá sentindo isso daí? Ah, Vinícius tá do outro lado da montanha? Eu? É? Tô aqui na tua frente, cara. Espera aqui, ó. Ah, tá. Não tinha entrevistei, não sei que você tava lá do outro lado, mano. Ó, já tô chegando, mano. Só na camuflades. Ah, camuflades. Tiro fininho, trunflai. Bora lá naquelas casas ali, ó. Ô, manarreiro. Pode vir pra esquerda, Jelly. Pra as casas ali embaixo, ó. Salva vocês aí. Ah, Jelly, arrumou o carro, pô. Tá certo. Porra, tô rápido demais, mano. Que isso. Pelo jeito, cara, é bom, hein. Pô, bonzaço, velho. Cê é louco. Galera, bora naquelas casas ali, ó. Olha quanta casa, Didi. Nossa, não deve ter ninguém ali, moleque. Puta que pariu. Não deve ao caramba, filho. Ó o tiro, ó o tiro, ó o tiro. O lugar sem galera sempre cai, mano. Cadê você? Tô atrás de tu, amor. Ai, que saudades. Tão vindo em minha direção ou tão indo em outra direção? Não, gente, tá aí nas casas aqui, ó. Nas casas aqui, quer... Aqui, eu vim aqui, tá fechado, mano. Tão dizendo que não tem... Bora, bora, bora. Tão dizendo que não tem... Tão de ninguém. E esses prédiozinhos são grandes pra caramba. É até meio chato de andar neles. Ah, tem que ver se tem alguma coisa que se preste, né? Porque essas merda aqui... Ah, mas vai ter, mano. Cheguei, galera. Boa. Botei o carrinho aqui na porta ainda pra vocês. Mó carro bom na hora. Pegar a gasolina? Porque depois ele fica assim... Ai, cadê a gasolina? Não tem gasolina. Deixa o nego se matando. Ih, mano. Tem nego pertinho, mano. Não, certeza, mano. Tem, pô. Conta certeza desse conjunto aqui. Deve ter gente. Bagulho é dar uma suçada e sair fora, mano. Tudo bem, hein, Gelli? Porra, tá muito perto, mano. É só a gente não entregar a posição, mano. Se a gente não entregar a posição, dá bom. Deixa o cara não entrar aqui. Qual que é a parada pra trocar mesmo? É a opção da arma aqui, mano? De um tiro pra vários tiros? B. Opa! Chama da boa, hein? Chama escarro. Pô, essa é top. Ah, mas você que largou essa M4 aqui? Foi. Obrigado mesmo, cara. Dispõe, amigão. Porra, tá ficando mais perto. Gelli, amigão neurótico, mano. Mano, eu votaria a gente pegar o carro e vazar, hein, mano. Pô, mas aqui tem tanta coisa boa aqui, cara. Com certeza deve ter coisa boa aqui, cara. Alguém tem alguma mira aí sobrando? Não, mano. Eu não achei nem uma mira. Puta, nego já tá atirando na nossa casa, velho. Fui o cara que eu atirei aqui, mano. Vai ser foder de porra. Não, foi sem querer, cara. Eu deixei de ser agressivo, cara. Meu Deus. Joga uma granada no teu pé e depois tu vai ver, só. O que é isso? Ó, lugar. Tem que ficar de olho aí que já acabou o tempo. Não, mas a gente tá no branco. Tá bem no limite. Ah, tá bem no limite. Vamos sair, mano. Vamos meter o pé, vamos. Tem uns caras aqui na nossa frente, mano. Num outro condomínio ali na frente. Vambora, mano. Vambora, galera. Pegar o carro e vambora. Vem, Didi. Vamo, 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 vamo. Ah, eu peguei aquela M4. Não, NEC não, NEC não, NEC não. Sai, Jélio. Bugou, mano. Porra. Vamos fazer. Galera, se vocês acharem munição 5. Tá. 5. Tá, tá, vamo, 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 vamo. Eu tenho aqui munição 5. Depois te dou. Vambora, entra aí. Entra logo, Vinícius. Caraca, deu mais dois anos. Calma, NEC. Calma. Meu Deus. Pô do lado, Jélio. Pô do lado, pô do lado. Tá. Partiu. Nossa, cara. Essa baratinha é igual àquela outra, só que é branca. Não tem nada de... De paz. Sim, mas ela é legal. Jélio, vai um pouquinho pra direita, mano. Pera aí. Pera aí, vai devagar. Um pouquinho pra direita. Aí, pera aí. Um pouquinho pra direita, a gente vai passar em frente a umas casas. Aqui, ó. Quer afastar essa casa aí? Vai dar merda. Só avisando. Fica no carro, fica no carro, fica no carro. Tá cheio de gente fuça aqui. É aberto, pipo. Peguei ligadura. O primeiro a tomar tiro é sempre quem tá no carro. Lógico que não, mano. Lógico que é. Jamais. Tem alguma coisa? Não tem? Não, tem como nenhum. O Jélio nasceu de dois meses, mano. Na moral. De dois meses. Caraca. Bora, cacete. É que vocês nunca me viram dirigindo. Isso, vai reto. Ó, vai ter mais uma casa ali, ó. Vai ter mais uma casa. Nossa, Jélio. Ô, Jélio, você vai tirar sangue nosso, mano. Aí, 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 aí. Vai na disciplina, caramba. Tô indo na disciplina. Muita disciplina. Você é um garoto disciplinador. Sou muito seu fã. Disciplinado, né? Também chamam-se de disciplinado. Ó, kit, primeiro socorro. Pega aí. Eu vou pegar alguma coisa legal aqui em cima também. Ah, maneiro. Tem uma 7.62 aqui. 7.62. Dando tiro pro ato. Tiso de munição 5.1. Só pra fazer feste. Só pra fazer teste. Ainda, ainda, 7.1. Tem uma 12 aqui dentro, quem quiser. Caraca, moleque. Aqui tem... Ah, não. Tem uma 9mm só. Putz, tem... Ô, Didi, tem uma... Um P9 aqui, mano. Um P9. Ah, mas se é 9mm. Ah, mas se quiser outra arma, tem aqui. Onde eu tô, se alguém quiser. Beleza, cara. Tem alguma coisa nessa casa, Didi, que você fuçou ali? Não, né? Dei, dei. Acho que eu vou pegar a UMP, sabia? A UMP é melhor. Velho do que o que é? A arma que eu tava... Que é mini-use. Eu acho que é, não é? É assim, cara. Acho que é melhor assim. Mas ela continua, acho que, sendo 9mm. Ou... Sim, é assim, é assim. Botei em modo automático. Beleza. Show de boa. Qual que é modo automático mesmo, galera? Perguntei, mas eu esqueci. B, meu filho. B, meu querido. Obrigado, cara. Só clica B. Sai. Que merda é essa, mano? Eu tirei só pra testar, relaxa. Vai se ferrar, Vinícius. Vinícius. Ai, mas eu já tô com uma micro-use. Não se faz não, Vinícius. Ô, Jélio, me dá aí munição 5.5. Você falou que tinha. Tenho 30 pra minha... Deixa eu ver se é pra... Cala tua boca, não fala o que você tem pra doar. Caramba. Pera aí. Tom, boy, free. Ó, carro, 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 carro. É nossa equipe, nossa equipe, nossa equipe. Eu falei aqui só pra gente ir embora logo, Didi. Pra parar de enrolar. Na verdade, eu tenho sim, mas é pra minha M16. Você falou já, mano. Mas eu posso te dar 30. Eu fico com 30, cara. Tá de boa. Para de jogar essas porra, Didi. Caralho. Vem cá, vambora. Vai, vambora, galera. Didi, Didi, Didi. Pega aí, Didi. Pega aí, você precisa. Pega aí, Didi. Joguei aqui no chão, aqui. Caraca, mano. Eu vim se fosse uma granada de fragmento. Eu tinha matado o Jélio. É, eu tô ligado, mano. E esse maluco? O maluco assustou. Ele achou que era alguém, mano. Calma no pé deles, cara. Meu Deus. Vai reto, Jélio. Vai reto aí mesmo. Um pouquinho pra direita. Pra esquerda. Um pouquinho pra esquerda. O carro passou sem um vir ou não? Jélio. Puta que parha. Calma, galera. Calma. Vai dar pra passar, mano. Relaxa, tá de boa. Passei, viu? Seus merda. Seus dois. Tá de boas aqui. Entra aí. O carro é incrível, mano. Tá gravando isso? É lógico. Pera aí, Jélio. Pera aí, Jélio. Vai se ferrar, mano. Mano, o Jélio é muito bom, na moral, velho. Ô, Jélio, você saiu do bagulho, tá ligado, mano? Você saiu do bagulho. Onde você tá indo? É mesmo, Jélio. Volta pra estrada. Volta pra estrada. Ao contrário, ao contrário. Isso, vai. Vai reto, vai reto. Vai. Só seguir reto a estrada aí. Só seguir reto. Nossa, o Jélio é melhor. Ah, mano, é incrível, cara. Esquerda, Jélio. Esquerda, Jélio. Ô, Jélio, pelo amor de Deus, Jélio. Vai chegar, Jélio. Fica tranquilo aí. Eu vou chegar no... Eu tô ligando no modo anfíbio. É, mas a gente vai morrer afogado, mano. Se ficar indo no carro, eu vou sair fora, cara. É, não vai morrer afogado, não. É, não vai ao cacete. Olha o teu pulmão aí, filho. Vai, carro. Ah, agora o carro morreu. Meu Deus, bicho, cara. Ah, mano, na moral, Jélio, vai se escuder, mano. Na moral mesmo. Porra, nego, não avisa que tem uma merda... Porra, tu é burro, cara. Você não enxerga o mapa, não, seu jumento. É uma zona voada, cara. Não sabe... Caralho, mano. Isso é muito burro, velho. Olha o que tem, mano. Ah, foi engraçado. Porra, duas vezes, cara. Não, a primeira foi engraçada. A segunda foi burrice, mano. Não, mas eu continuei achando engraçado pra caramba, filho. Meu Deus, velho. Ah, eu achei burrice, mano. Não, burrice foi, cara. Mas foi engraçado. Morri, morri, morri. Tá aqui, ó, tá aqui. Dois onde eu tô, dois onde eu tô. Tô indo aí, peraí. Tem dois aqui, tem dois aqui. Opa, deu de munição, mano. Vocês conseguem matar os caras pra vir aqui me salvar? Peraí. Tô nem vendo eles. Tá atrás da casa, mano. Eles devem ter subido. Deve ter subido pro segundo andar dessa parada. Não, não, não. Tá, não. Tá no W ali, Didi. Atrás da pedra no W tem um. Vou lá buscar. Vou lá buscar. Tá bom. Fica até aí, Vini. Ele tava pra esse lado aí, Vini. Não vai pra esse lado não. Volta, volta, Vini. Vini, ele tá pra esse lado, Vini. Tô voltando. Fica aí, Vini. Fica parado, fica parado. Tô parado, tô parado. Um dá couve e o outro me ressuscita, pô. Peraí, cacete. Aí, saiu. Ah, Gelli, me ressuscita, mano. De onde, mano? Ah, mano, Gelli, me ressuscita, cuzão. Ah, culpa é minha, de novo. Cara, eu tô vendo que a melhor arma é essa Scar, mano, na moral. Não, Scar é a melhor arma, velho. Puta que pariu, mano.